Fala galera, beleza? Eu sou o Beto e bom galera hoje trago pra vocês o maior bug do MCPE 1.1 Isso mesmo galera, sério, como vocês estão vendo, aqui temos um barco de cabeça pra baixo e com o villager muito louco Dá uma olhada na cabeça do villager, velho, toda hora tá rodando ali sem parar e sério, tá muito engraçado, né? Eu não sei qual nome poderia dar pra isso, por isso eu chamo de o maior bug do MCPE, porque é algo bem bizarro mesmo E até que bacana pra vocês fazerem no mundo de vocês, não é nada de tão difícil assim e tudo mais Então ó, clica agora no gostei que série é muito importante e também se inscrevam no canal se ainda não forem inscritos Pra não perder nenhum vídeo novo, beleza galera? Mas indo agora eu vou mostrar pra vocês como fazer isso que é muito fera, né? Bom, os itens que vocês vão precisar são bem simples, vocês vão precisar de bastante barcos e também de bastante mobs Vocês podem pegar o Spock no modo criativo e vocês podem encontrar também no survival, né? Eu aconselho você no criativo, porque vocês já vão precisar de comando e tudo mais Então não tem porque fazer tipo no survival assim, pra uma sobrevivência normal Então ó galera, eu acabei de selecionar aqui 3 mobs que é o villager, o creeper e também a vaca pra gente fazer o mesmo bug que tá acontecendo aqui com esse villager E detalhe pessoal, tem até como fazer troca mesmo com ele bugado, né? Tem como fazer trocas aqui no MCPE, então sério, é algo bem engraçado e bem legal, né? Então ó, o primeiro passo que vocês vão fazer, vocês vão lotar um lugar cheio de barcos Só que um longe do outro, tá galera? Do mesmo jeito que eu tô fazendo aqui Pra poder caberem vários mobs, né? E poderem vir vários mobs Porque tipo, não vai vir só os que você selecionou Como eu selecionei aqui o villager, o creeper e a vaca Esses vão vir, só que os próximos também vão vir e podem bugar aqui no barco Então sério, vai ser algo muito louco Por isso eu selecionei tudo isso de barco, né? Daí a gente vai pegar, entrar nesse barco, vir aqui no chat e digitar Barra TP, arroba E, espaço, arroba P E quando eu fazer isso, eu vou teletransportar todas as entidades próximas de mim até mim, velho Então sério, vai vir muitos mobs, vai vir tudo em cima de mim E vai acontecer esse bug Então ó, dê um próximo e olha isso galera Já lagou tudo e aqui temos o maior bug do Minecraft Dá uma olhada nisso galera, sério Pera aí, ai, sem falar que eu esqueci de spawnar aqui o villager, o creeper e a vaca Mas tudo bem, né? Já estão aqui alguns mobs Então tá de boa Bom, o primeiro barco vocês podem perceber que tem uma vaca muito louca e uma ovelha aqui E o barco, ele tá tipo, reto, olha isso Sério, muito bizarro E aqui a vaca e a ovelha estão, nossa, quebrando o pescoço aqui Olha a ovelha, a ovelha já quebrou o pescoço já, velho Olha isso, na moral, sério Muito fera Também temos aqui nesse outro barco Um zombie villager todo bugadão Um cavalo aqui tá do lado dele ainda Olha isso, olha esse cavalo galera E ó, tem até como a gente montar no cavalo em cima do barco Sério Caraca galera, na moral Tá muito bizarro e parece que o cavalo tá comendo o barco Ele tá mordendo aqui o barco e tudo mais O zombie villager, ele tá se afogando aqui Temos um villager todo bugado Eita, pra eu lá Olha esse villager A cabeça dele entrou dentro do corpo galera Dá uma olhada nisso Sério, velho, tá muito bizarro isso aqui Mas é bem legal pra vocês fazerem no seu mundo, né? E tem como vocês matarem o mob e ficar com o barco pra você Então agora eu tenho um barco totalmente torto Que eu posso utilizar Parece até que o barco, tipo assim Ele tá indo até mais rápido, né? Porque ele tá, tipo assim, torto e tudo mais Parece que eu ganhei muita velocidade E ele acabou até ficando desse jeito Mas sério, é um truque bem legal Pra vocês fazerem no seu mundo E também bem bizarro Mas bom, esse aqui foi o vídeo pessoal Espero que vocês tenham gostado De como fazer isso no seu MCPE E se você gostou Deixe o seu like aí embaixo Que é muito importante mesmo Se inscreva aí no canal E me siga lá no Twitter Mas é isso galera Até mais Peace Tchau 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 Tchau